Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Wadi. O Banco do Brasil tem aqui mais novidades, vamos dar uma olhadinha. Nessa versão temos algumas novidades, trouxemos o perfil para dentro do meu principal menu notificações e em breve acesso a soluções multibancos, controle seus dados financeiros do BBB e outros bancos no ambiente. Atualize seu app para todas essas novidades. Tem alguma dúvida e quer conversar com a gente? Não tem novidades. Eles estão modernizando bastante esse aplicativo. Engraçado que o aplicativo da Caixa não tem uma atualização. É parado, não sai daquele visual, não ganha modernidade. O Banco do Brasil é muito atrativo porque o aplicativo está sempre moderno, cheio de novidades, cheio de funções novas. É muito bom o aplicativo do Banco do Brasil. Eu fui só, abri a conta só para testar e desde que eu abri, eu sempre me surpreendo com esse aplicativo. É muito bom o uso do aplicativo do Banco do Brasil. Todas as funções do aplicativo é muito bom. Essa parte de você pedir cartões extra é muito bom porque eles ficam disponibilizando. Se esses cartões você pede um, aí passa um tempo, né? Aí vamos dizer que passa ali uns 4 meses. Aí ele já disponibiliza outro. Aí você pode pedir quantos cartões você quiser. E outro detalhe, além desse lance de você poder pedir os cartões, dentro mesmo do aplicativo, e você não vai ser aprovado ou não porque o cartão fica compartilhado, é porque ele dá a possibilidade de evoluir de cartão. Vamos dizer, por exemplo, você ficar com aqueles cartões que não pagam na idade. O que pagava antes, mas não paga mais. O cartão empreendedor é ótimo. Tanto serve para a pessoa física como pessoa jurídica. O cartão BBB Fácil, que é o Oricarde Fácil. Aí eles colocam à sua disposição cartões internacionais. Principalmente cartões Gold, se você quiser pagar na idade maior. Cartão Platinum, dependendo do cliente, ele bota Black também. Sem aquela exigência de um limite de renda alto para você pedir um Black. Eles já lutaram para mim. O lance é que a anuidade aumenta um pouco. Mas eu gostei dessa possibilidade de você nem precisar conversar com um gerente no banco ou esperar que um dia, bem longínquo, seja oferecido um cartão Platinum para você, um cartão Gold, então um cartão Black. O Banco do Brasil está oferecendo mais rápido esse tipo de cartão. Isso eu achei legal, achei muito bacana. Você pode abrir a conta pelo aplicativo, tá? Você pode abrir a conta pelo aplicativo. Ou, se você não quiser abrir a conta, pedir só o cartão de crédito. Mas eu vou dizer a vocês, vocês podem abrir a conta que tem o valor que a conta Oricarde Fácil, que o valor do sexto dela é R$ 11,90. E você pode, se não quiser a conta Oricarde, pessoa física, você pode abrir a conta empreendedor para MEI também no aplicativo. No mesmo aplicativo você abre. Lá você escolhe qual a conta você quer. Então a conta de R$ 11,90 é muito boa. Ela tem tudo, completa. Até porque ninguém fica fazendo mais TED, nem TED nem DOC. O que as pessoas fazem é Pix. E lá tem o Pix, é tranquilo, tá? Muito bom. Quem quiser, olha, faça, porque realmente a experiência com o Banco do Brasil é muito boa. E essas possibilidades de cartão, eu gostei de tudo lá, né? Você bota no débito automático, fica tranquilo. Você, se você usar o seu limite todo, umas duas ou três vezes, ele já aumenta o limite do seu cartão. Começa pouco o limite. Eles não dão no início limite alto, não. Aí vai relacionando com você. Nesse relacionamento, é interessante que eles, sem você pedir, eles oferecem o limite maior para você aceitar. Se você aceitar, aí naquele limite que eles oferecem, eles já vão aumentando a lista de cheque especial e vão aumentando o empréstimo para você. Eles mesmo fazem. Não precisa você pedir nada, não precisa ir no banco, porque o meu começou bem baixinho. Aí foi aumentando, aumentando, conforme eu fui usando o meu cartão de crédito. E eles aumentam. O da Caixa, eu tenho uma conta na Caixa, nunca aumentou. Há mais de 25 anos eu tenho uma conta lá e não sai daquilo, não aumenta nada, cartão de crédito não aumenta, tudo parado. Nunca, nunca aumenta. Mas aqui, aqui é show mesmo. Aqui eles aumentam mesmo. É bem interessante, é surpreendente a forma que o Banco do Brasil está trabalhando. Diferente da Caixa, né? Realmente, parabéns para o gerente geral do Banco do Brasil, que inova no aplicativo, inova nos aumentos do cartão de crédito e inova nessa possibilidade de você tocar o cartão para o cartão que você quiser. Porque às vezes a pessoa quer ter um cartão Platinum ou tem vontade de ter um Black. e com o tempo eles te botam para você. Para mim, demorou, que foi o ano passado que eu abri, deixa eu ver. Seis meses, mais dez meses, um ano e seis meses oferecer o Black. É isso aí, gente. Eu não peguei ainda porque a anuidade é alta. Eu tenho a esperança de pegar o do Nubank, que é só R$ 49,00. Mas, qualquer coisa, ele está até quase no meu pedido, quase pronto. Eu fiz a metade do pedido, eu estou pensando. É isso aí, eu tenho parceria com o PogBank. Quem quiser alguma mais grana do PogBank, só acessar o link que eu deixo no canal e executar a sua compra e ser feliz. Moderninha, esmática, câmera na frente, câmera atrás, flashlights, sistema operacional, Android 4G. E deixei o link da C6, deixei o link da Tom, é com o Alton. Eu deixei o link do Mercado Pago, Ponte Esmática, câmera na frente, câmera atrás, flashlights, sistema operacional, Android 4G. Obrigado a todos que se inscrevem no canal, obrigado a todos que seguem o canal, obrigado. Vamos em frente, que isso vai acontecendo. Tchau, tchau. Um abraço.